Qual o seu conselho para as pessoas? Tipo, qual a maneira mais fácil e legal de vir para os Estados Unidos? Qual os conselhos no geral para isso? Vamos lá. Primeira coisa, sempre falo isso para as pessoas. Conversa com um advogado de imigração. Eu? Não. Não. Aquele que você tem maior afinidade. Você pode conversar comigo e não ter afinidade nenhuma. Pode ser que eu converse com você e não tenha afinidade nenhuma. E o advogado tem também o direito, apesar de o brasileiro achar aquele Código de Defesa do Consumidor, isso não existe. Se o advogado não se sente bem de representar alguma determinada pessoa por qualquer razão, ele não vai querer pegar o caso. Ele tem o direito de não querer pegar o caso. Então, a melhor coisa que você pode fazer, conversa com um advogado que você tenha melhor afinidade. E eu sugiro a você que sempre que você for conversar com um advogado de imigração, faça perguntas sobre o procedimento do processo. Peça para ele te explicar o procedimento. Pede para ele te contar como que é um processo, como ele é feito, como ele é montado, quais são as etapas. Olha no olho dele e vê se ele sabe pontuar cada uma das etapas. Pergunta se ele sabe o timeline ali, como é feito aquele processo, quais são as regulamentações daquele processo. Muitas pessoas falam, poxa, eu quero aplicar um EB2NW, por exemplo. Virou moda EB2NW, né? Tá aí tudo quanto é lugar. É, só que as pessoas não sabem que EB2 é uma coisa e o INW é outra coisa que é regulamentado por outra legislação. Nós estamos falando EB2 na INA e o National Interest Waiber pela Danasar, né? E muita gente fala visto EB2NW também. EB2NW não é um visto, apesar dele ser descrito na INA como visa, né? Se você olhar logo no começo da INA, ela faz a distinção do que é um visto. Ela descreve, ela conta o que é um visto. E o visto, ela mesma coloca como um stamp no seu passaporte. E o EB2 nunca vai ser estampado no seu passaporte porque ele te leva a um green card. Então ele não é um visto. Ele deixa de ser um visto e ele passa a ser um procedimento de visto, mas não é um visto porque ele não vai ser estampado no seu passaporte, que vai te levar ao seu green card. Então, assim, pergunta isso para o seu advogado, pede para ele te explicar, pede para ele te contar como vai ser esse procedimento e aí vai ficar bem mais fácil para entender e escolher quem vai representar. Ih, ih! Aquela acabou, mas tem as duas aí. Pá, 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 morreu. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você se sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein? Olha lá.